A Timó, você assistia a Chaves? Ah, às vezes eu assistia, sim. Muito mais dos meus filhos, que tinham mais tempo. Mas ali... O tempo que dava pra ver, dava pra ver que era muito legal. Não, é parte da cultura brasileira, inclusive. Ali o Brasil, é um patrimônio cultural brasileiro. Atores de outro país, um programa de outro país, que caiu na graça do povo brasileiro e fazia parte da família brasileira. Você sabe que o Roberto Molanhos, extremamente um crânio, né? Muito inteligente. Muito inteligente, né? E muito talentoso. Talentoso demais, um ator de mão cheia. Muito mesmo. Você sabe o que eu trouxe aqui hoje? Pra também te homenagear, né? Fazer a gente dar um pouco de risada e brincar bastante. Chaves do Brasil, né? Aí vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha, ele já tanto quando vai chorar. E o São Madruga sempre muito calado. Não abre a boca só pra não brigar. O Professor Girafales e a Dona Florinda. Se gosta tanto mais que as horas, eu nada ainda. E tem o Kiko com a mochicha toda inchada. E é claro, Chaves, o rei é uma palhaçada. E é claro, Chaves, o rei é uma palhaçada. Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Tô chegando! Aí vem o Chaves, Chaves. Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. Ixi, 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 Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha, ele já tanto quando vai chorar. Tudo bem! Vai recitar o versinho que eu treinei pra ele. Você tá chorando, não? Treinei o versinho pra ele. Mas você não chora? Não. Vai chorar, né? Não. Chora, vai chorar. Olha aqui que eu choro. Estou feliz em encontrar meu ídolo. Matinho querido, meu coração por te bate... Como o garoço de abacate. Meu coração por te gela... Meu coração por te gela... Como uma velha manguela. Ah! Que legal! Vem aqui, foi sem querer, querendo, Chaves. É que me escapuliu. Me escapuliu? Me escapuliu. Ah, você tá bem? Bem com fome. Com fome. Eu vi aquelas panelas, eu fiquei muito felicíssimo. Mandaram eu olhar pra baixo, mas eu olhei no espelho e eu consegui ver tudo ali. Isso, 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 né? Isso, isso, isso. Cadê o seu, seu Madruga? O seu Madruga, o senhor tá meio acabadinho, né? É, mas eu estou feliz de estar mais uma vez aqui, na sua cozinha maravilhosa. Aqui, seu Madruga? Ele tá, vai do que? Aqui, na sua cozinha maravilhosa, hein? E ao lado do netinho, que também é... O netinho! É, vocês não têm comentário, mas... Ah, eu sei, né? Eu fiz uma música pra ele, minha menageira. Tô chegando na cozinha pra fazer sanduíche de presunto. O chave só com fome, hein? Ah! E vem cá, Chiquinha, você aguenta esse esposo aí do teu lado, Chiquinha? Ah, tem que aguentar, né? Fazer o quê, né? Pois é, pois é, pois é. Pois é, que bonitinho. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado. Ah, eu que agradeço. Escuta, fala pra mim o contato de vocês. Ele sabe. Oh, Chaves, pega aí, Chaves, o microfone. Cadê o seu contato? Vai, Chaves. Contato geral da turma do Chaves. Chaves do Brasil, né? É chavesdobrasil.com.br. Muito bem. Quem quiser acessar, tem todos os telefones. Isso, contato geral nosso. Contato geral, né? Vocês têm Facebook também? Eu não tenho ainda. Mas o Chaves do Brasil tem Facebook. O Chaves do Brasil acessa tudo, é? O Google lá já acessa tudo. Isso. Olha, que Deus abençoe vocês ricamente pelo trabalho que vocês realizam, tá? Amém. Com o levando alegria pra criança, cada um interpretando um personagem tão importante. E pra gente é gratificante, né? Muito bom. Que Deus abençoe vocês ricamente, não é, Netinha? Quer dar uma palavra pra eles? Quero sim, quero sim. Quero que, nesse momento em que o Brasil e o mundo chorou, né? Sofrendo pela morte do Chaves, vocês cumprem um papel muito importante, né? Pras crianças, pros adolescentes e pros fãs. Fãs adultos, inclusive, que gostam dele. Que vocês continuem se esforçando, estando presentes nos eventos, fazendo com que a memória deles continue viva no coração do povo brasileiro. É isso aí. Maravês. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Precisou. É só ouvir. Obrigada, viu? Ó, palmas pra eles. Aê! E agora?